Salve, salve, pessoal! Beleza? Olha eu aqui de novo. Hoje eu trouxe para vocês um assunto cotidiano, que todo mundo já presenciou, mas fica ainda no campo da especulação para o senso comum. É o tapa-buraco, ou melhor dizendo, a colocação de capa asfáltica em nossas vias asfaltadas. Antes de irmos diretamente ao assunto da capa asfáltica, vamos primeiro entender um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, do que é o asfalto. Na verdade, o asfalto é um concreto asfáltico que pode ser usinado a quente ou usinado a frio. A base do asfalto, como quase tudo que nós temos como produto no nosso cotidiano, é a destilação fracionada do petróleo. Vamos ver aqui o trecho de um vídeo que fala da produção de asfalto numa refinaria de petróleo. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Bom, quase tudo que você pode ver aí à sua volta, quase todos os produtos, tem petróleo na jogada. O petróleo ainda é muito importante na nossa sociedade. E por que usamos asfaltamento nas nossas vias? Porque é um produto relativamente barato e a produção da via de rodagem, que pode ser uma rua ou uma estrada, é relativamente rápida. Mas o concreto asfáltico tem as suas desvantagens. Com o passar do tempo, o envelhecimento do asfalto causa problemas nas vias, que são aquelas trincas, aquele falhamento que acontece e que, num período de chuvas, por exemplo, pode ocasionar os buracos. Muitas vezes conhecemos os buracos como panelas, pelo tamanho avantajado do dano que você tem no asfalto. Ou seja, a idade faz mal para o asfalto e você precisa de metodologias de reparação das vias. Mas o bom desempenho de uma via asfaltada está diretamente vinculado à qualidade da base dessa via. A base dessa via é formada por um solo adequadamente compactado e por uma sequência basicamente composta por camadas de brita, que são aquelas pedrinhas que você conhece da construção civil. Mas isso seria um tema para um outro vídeo. A gente vai falar aqui do asfalto mesmo. Por que chama-se concreto asfáltico? O que é isso exatamente? E suas aplicações num serviço urbano, num serviço de estradas, para você manter a via saudável para o tráfego das viaturas. O que é um concreto asfáltico? Bom, o concreto asfáltico é similar, vamos dizer assim, à ideia do concreto que você conhece quando vai fazer uma obra, o concreto que utiliza cimento. Só que o aglomerante usado no concreto asfáltico é o asfalto, entendeu? E o concreto asfáltico mais utilizado na produção e reparação de vias é o concreto asfáltico usinado a quente. Vamos ver um trechinho num vídeo aí. Música 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 Mas também podemos ter usinas de produção de concreto asfáltico usinado a frio. Dá uma olhadinha no vídeo a seguir. Música Tanto concreto asfáltico usinado a quente como concreto asfáltico usinado a frio são conhecidos como massa ou massa asfáltica. O usinado a frio também é conhecido como pré-misturado a frio ou às vezes você vai ouvir falar de binder. O asfalto quente ele é usado para a produção de novas vias, para a reparação de buracos, para a reparação de intervenções. Já o asfalto frio ele é normalmente utilizado para a reparação de buracos ou a reparação de intervenções. É bom lembrar que há toda uma engenharia na preparação dos concretos asfálticos, tanto quente quanto frio. Existem engenheiros especializados e técnicos que formulam a granulometria dos agregados, ou seja, das pedras e dos materiais que dão volume e resistência ao concreto. Além de pensarem e prepararem produtos com teor de betume adequado para que você tenha a agregação de todo o material e o desempenho que toda essa massa asfáltica vai precisar ter quando for colocado na via. Seja numa via nova ou seja numa reparação de intervenção ou de um buraco. A capa asfáltica precisa de aderência à base. Então é utilizada uma emulsão asfáltica que popularmente é conhecida como cola ou cola asfáltica. Você passa essa emulsão na superfície onde você vai lançar a capa asfáltica para que no final do processo a capa fique aderida à base. O serviço clássico numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro e outras pelo Brasil afora e também algumas que eu já vi no exterior é você fazer a operação tapa-buraco normalmente noturna para que você não atrapalhe o dia a dia e o tráfego da cidade. E é feito com o transporte da massa em caminhões basculantes e o pessoal que faz esse serviço lança a massa depois que o local está preparado para a emulsão asfáltica e faz o espalhamento e a compactação. A compactação pode ser feita tanto com rolo, conforme vocês vão ver no vídeo a seguir, ou pode ser feito com outro equipamento que é uma placa vibratória. O rolo normalmente dá um desempenho melhor na compactação dessa capa asfáltica. É sempre bom lembrar que o lançamento e a colocação de capa asfáltica quente, que foi o caso desse vídeo que nós acabamos de ver, tem riscos ocupacionais importantes. Nós temos a temperatura da massa asfáltica que está em torno de 120 graus, nós temos evaporação de solventes, nós temos o contato com os solventes, às vezes utilizado para limpeza de ferramentas, ou no diesel, etc. Para todos esses riscos, você precisa proteger o trabalhador. E é importante deixar claro também que é um serviço insalubre que precisa ter as adequadas ações previstas na lei fornecidas para o funcionário. Outro detalhe importante são os riscos ambientais, ou seja, você tem uma atividade poluidora, você usa solventes, você usa um material à base de petróleo, tudo isso precisa ter licenciamento, você precisa também ter a correta destinação dos resíduos. Então, atenção! Veja que numa operação de tapa-buraco, você tem uma quantidade de asfalto no seu basculante. Essa quantidade tem que ser prevista para a sua frente de trabalho. Contando que, com o tempo, mesmo que você coloque lonas para que minimize a perda da temperatura da massa asfáltica, você vai tê-la e a massa vai perder qualidade da aplicação e qualidade do desempenho final, do reparo que você vai fazer. Então, você precisa ter um bom planejamento para que você não chegue no final do seu trabalho e esteja aplicando massa fria, o que vai fazer você ter que retrabalhar novamente esses buracos porque você está colocando uma capa, obviamente, com qualidade inferior. Vocês viram também que o bom desempenho de uma reparação de uma capa asfáltica depende de um bom requadramento do trecho que você vai fazer o remendo. Esse requadramento é feito com corte, com serra circular ou então com fresagem, conforme a gente vai ver no vídeo a seguir. Música 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 As prefeituras buscando opções com maior produtividade, tem investido em equipamentos que mecanizam o serviço de preparação do local a ser reparado e aplicação da capa asfáltica, reduzindo a quantidade de mão de obras e acelerando o processo. Vejam este exemplo de automatização do processo de tapa-buracos. Música Música Vocês viram que nesse último exemplo, no final da operação de lançamento do asfalto frio, a máquina também tem um rolinho para fazer a compactação do buraco reparado. Em casos emergenciais e até por questões de redução de custos, as prefeituras, as empresas podem utilizar preparados a frio para fazer a reparação do buraco, conforme a gente vai ver no exemplo a seguir. Música Música As prefeituras sofrem bastante com as intervenções das empresas de serviços públicos em suas vias asfaltadas, sejam elas de gás, energia elétrica, controle de tráfego, água, esgoto, enfim. A escavação de valas ou confecção de fendas ou cortes traz enfraquecimento. As empresas de utilidades de serviços públicos devem ter uma metodologia adequada de recomposição de suas valas e colocação de sua capa asfáltica, de forma que você atenda aos requisitos municipais e haja durabilidade da via no reparo e em volta do reparo, que é a área mais crítica depois dessa intervenção. O serviço de instalações em vias é feito com o rompimento da capa asfáltica que produz aqueles pedaços de asfaltos que são um resíduo de difícil disposição. Foi pensando nessa disposição e no aproveitamento desse resíduo que empresas internacionais criaram mini-usinas portáteis que podem fazer essa reciclagem in loco, produzindo asfalto quente para a posterior reparação da via, utilizando-se do próprio resíduo. Vejam aqui um pequeno vídeo de uma empresa que faz essas pequenas usinas portáteis e que aproveitam os resíduos do asfalto retirado da pista. E assim ficou pronto. Mas há também um outro drama para as prefeituras, que é o envelhecimento da via, combinado com a estação das chuvas e a carga dos transportes e dos veículos pesados. Isso faz com que haja danos, como buracos, panelas nas vias. Então, as prefeituras precisam determinar qual é o processo adequado para que haja um fechamento desses buracos de forma rápida e com a qualidade requerida. Então, parece que tem pouca coisa num serviço de colocação de capa asfáltica num buraco ou num serviço de construção de redes que foram feitas naquela via. Mas não tem, não. Tem muita coisa em jogo. E a escolha do correto serviço vai ser determinante para a qualidade final dos serviços que a prefeitura vai fornecer para o usuário. Serviços esses que eu falo é de uma pista recomposta para o tráfego de veículos. E aí, gostou de saber dessas coisas? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa um dislike. Se inscreva no canal. E eu vou sempre trazer conteúdos interessantes para vocês. Então, até o próximo vídeo.